A CIDADE NO BRASIL 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 Até porque a Esma é a única que consegue fazer tudo aqui pra gente Malek come agora a roba Ah, ele também ficou levemente ferido Caramba, os dois ficaram levemente feridos Vamos ver se a gente consegue usar a picareta agora Malek está com fome A gente tem pouca água E nenhum filtro Bom, vou colocar ele no rádio A Esma está conseguindo cava Vai demorar um pouco aqui Deixa eu fazer o seguinte então Vamos descer a Esma rapidão Vamos fazer um filtro aqui Porque aí depois o Malek vai poder Gastar um tempo ali Indo fazer água Um filtrozinho Eu só não vou comer a outra comida ainda Porque eu quero ver o que a gente vai encontrar do lado de lá Eu imagino que vai ter mais comida Mas Nunca se sabe, né? Vai ouvindo aí, Malek Ver se encontra Alguma coisa decente Eu não sei o que esse debuff de dormir mal faz com o personagem Não sei se ela fica mais lenta ou mais fraca no combate E ela está cansada Ah, que droga A gente não consegue cavar tudo de uma vez só Eu vou ter que voltar Dormir aqui um pouco Enquanto isso, Malek ouviu alguma coisa Mas vamos O trem Eu cliquei na Esma sem querer Malek vai fazer água Esma volta a dormir Que você precisa cavar lá Malek também está levemente ferido Desde o primeiro episódio, né? Olha a perna dele Badum Não foi bem disso que eu estava falando O problema é que se a gente não tratar Isso vira gravemente ferido Depois a pessoa morre Não vem nada de bom disso aqui Só que a gente também não tem como tratar Eu acho que não dá para tratar com isso Está falando do frio Mas ainda está a 10 graus Então Não é tão frio assim, vai E vamos ver qual foi a nova transmissão Que a gente Escutou ali Esma Cansada ainda Então não pode Usar picareta Ela Ela Cavou um quarto aqui E ficou cansada Isso é um problema Provavelmente Quando ela cavar outro quarto Ela vai ficar cansada de novo Mas eu não tenho muita escolha Eu tenho que Explorar Jogar de noite Nessa noite Porque a gente está Quase sem comida Previsão do tempo Clima nublado Em toda a área Sudeste de Grasnavia Está ficando mais frio A cada dia Guarde lenha suficiente Se você não tiver Aquecimento central Onde mora É ok Tudo bem Transmite isso aí Malik Você pode usar a picareta Ou nem Eu sei que é muito ruim Para ele experimentar Porque olha o tanto De caminho Que ele tem que percorrer Até lá Mas se ele puder Cavar Vai ser uma grande ajuda Quase quatro horas da tarde Temos o que? Três horas Ele consegue cavar Isso aqui é uma ótima notícia Porque De qualquer maneira O Malik só pode dormir De noite Então ele nunca está Cansado basicamente E se ele pode cavar Pelo menos Não sobrecarrega Tanto a esma Ela não está Mais Cansada Eu vou fazer o seguinte Eu vou levantar a esma aqui A gente vai Comer Eu não sei se Ficar ferido Com fome Pode gerar infecção Mas se eu for Me basear Pela vida real Eu não quero Que o meu sistema Imunológico Fique enfraquecido Enquanto eu estou ferido Ele está cansado Agora Então não vai rolar Cavar mais Deixa eu só ver Se a gente consegue Fazer alguma ferramenta Antes de dar a noite Porque não tem mais Por que a gente cavar Aliás Que ferramentas A gente já tinha Picareta Par E micha A gente só não tinha O pé de cabra Não Falei errado Era pé de cabra É a gente tinha Tudo aqui Só a micha Que a gente não tinha Mas a micha A gente não precisa Então vamos encerrar O dia aqui Com o maliquindo Pro Pro lado de lá Ele está levemente Ferido E com fome Isso pode ser Um mau sinal Mas eu prefiro Tratar a Esma Primeiro Porque ela é a nossa Única chance De Entre aspas Progredir no jogo Então vamos terminar O dia aqui E vamos escolher Um local Bastante peça Pequena quantidade De medicamento Eu sinto que a gente Tem que visitar Um dos locais novos Enorme quantidade De materiais Pequena quantidade De peças Talvez isso aqui Não seja uma má ideia Para a gente construir De uma vez Por todas A nossa Armadilha Para pelo menos A gente começar A produzir Comida Na nossa Na nossa base Porém Bastante medicamentos E perigo É Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma riscada Eu vou coletar Com a Esma E o maliquindo Vai dormir na cama E vamos Pro depósito Pé de cabra E a pá Ok E que Deus Nos ajude Que a gente Precisa Sobreviver Aqui E voltar Com Um bom Lute Para Para casa Foram vistas Algumas pessoas Armadas aqui Melhor tomar cuidado Ok Vamos dar aquela olhada Básica E está bloqueada Com madeira Mas eu consigo subir Aqui Ah consigo Ok Pega isso tudo Imagino que só tem inimigos Lá para dentro Eu lembro desse mapa Tem alguns inimigos Aqui No depósito Me parece ser Opa Tem gente ali embaixo A gente pode cair aqui Tirar isso São bandidos mesmo O cara sequestrou alguém ali Eles estavam falando de resgate Eu imagino que a gente Não vai ter uma penalidade Muito grande Se matar esses caras Alguém escreveu na parede Não escute o rádio Eles mantém Eles mentem Para a gente 10h30 A gente tem que dar Uma corrida Para lá Vamos olhar a porta Não dá para ouvir Ninguém aqui ainda Tem um cidadão Bem ali Bem perigoso Tem alguém Abrindo porta Lá em cima A pessoa Está de costas Ai eu atirei Que droga Acho que a gente pode Ficar escondido aqui Mais um Apareceu o símbolo De matar na faca Mas por algum motivo Ela atirou Não sei o que rolou Ainda bem que não deu Nenhum problema para a gente Porque ele não levou dano Pega a arma aqui A arma é muito bom Porque a gente consegue Vender por um bom preço Trocar por bastante coisa Um colete Pega a arma também Pega toda a munição Eu acho que essa área Do mapa está limpa Mas a gente pode Deixar o nosso loot Por aqui Deve ter mais inimigos Na parte do depósito mesmo Tira isso Fica com a faca Tira o segundo rifle Tira a escopeta Isso é escopeta ou É escopeta Munição fica O resto fica Porque eu não sei Se a gente vai precisar ainda Tá Deixa eu dar uma pausada Eu não me lembro De ter na Na parte do depósito Um lugar para a gente Usar a pá Mas eu não sei Talvez a gente precise Usar a pá aqui Tem um local Para a gente Usar uma serra E aqui É meio que a entrada Subterrânea Do depósito Eu quero ver Se tem algum lugar Para a gente usar O pé de cabra Também Porque da próxima vez Que a gente estiver aqui Eu não quero ter que trazer Todos esses equipamentos De novo Aqui tem outra serra E eu vou ter que trazer O pé de cabra Quando a gente tiver serra Eu sei que eu estou falando Meio corrido Mas é porque Temos pouco tempo Já são uma e meia da manhã Tem uma geladeira ali Pode ser que tenha alimentos E medicamentos Que a gente ainda não achou E é importante Que a gente encontre Vamos dar uma olhada Por aqui E tem um lugar ali Para a gente usar o pé de cabra Nossa Olha quanta comida Está para cá Deixa eu ver Se eu já encontro Medicamento De uma vez Nada aqui Medicamento não Curativo Porque o Malik Ainda está levemente ferido Não é possível Vai estar tudo Na parte do depósito Vamos arrombar Essa porta A gente pode ir por cima Também Descer aqui Mas eu acho que eu vou De frente mesmo 2h40 Dificilmente vai ter medicamento E curativo aqui Eu meio que perdi tempo Tem que ser nessas mãozinhas Para a gente roubar Nada Caramba Não vai ter mesmo Desse lado Não acredito Vamos tentar limpar O depósito Dos bandidos Também Porque aí Na próxima vez Que a gente voltar aqui Vai estar Vai estar de boa Devagar aqui Tem um cara ali Que olhou para trás Fica olhando para trás Hein meu amigo Ah que bom Ele foi para o outro lado Da porta Só tem mais um Eu não me lembro De ser só mais um Nossa Não Ela vai matar Ah Eu sabia que isso ia acontecer Por algum motivo Às vezes Mesmo eu clicando Para ela atirar Ela não atira Tem meio que Um cooldown ali Na animação do ataque Ou coisa assim Mas Eu devia ter olhado A porta antes né Porque aí eu poderia Ter ficado numa certa Distância e atirado Bom Eu acho que isso aqui Vai Encerrar a nossa Pois é Vai encerrar a nossa run Porque o Maliki Não tem mais o que fazer E Bom Eu vou começar a outra Então Acabou de um jeito ruim Sobrevivi apenas Por nove dias Ah A gente pode Continuar do dia anterior Eu não sabia que Que isso Era uma opção Pelo menos na história né Pelo menos A gente não tem que começar De novo Por conta de um erro meu E agora Eu realmente percebi Que mudou as coisas Que foram roupadas E dessa vez A gente não se feriu Mas o Maliki Ficou Levemente doente Enfim Vamos esquecer O que aconteceu Nessa noite anterior Fingir que não aconteceu Porque não aconteceu Estamos de volta No dia oito E continuar daqui né Eu vou jogar A noite de novo Tá Então o que a gente Tinha feito A Esma Tinha feito Água O Maliki Tinha cozinhado Água não né Tinha feito Filtro Ah roubaram A minha cenoura Ah não Pera aí A gente não tinha cenoura Eu já nem lembro mais O que a gente tinha Ou não Eu acho que a gente Fez duas comidas Mesmo Com a Carlin Aí aqui A gente começou A cavar O Maliki Comeu um E a Esma Comeu o outro Ai Eu esqueci De terminar O filtro Oh não Vamos voltar lá Terminar o filtro Fiquei nervoso Galera Depois da morte Da Esma Eu realmente Não gosto Daquela mecânica Tipo Se você ficar em No combate Melee Corpo a corpo Depois você não consegue Atirar E é estranho Porque se você não Fizer nada O bandido Atira em você Mas você clica Para atirar E não vai Porque tem meio que o O cooldown De você ter apanhado Você não pode apanhar E logo depois bater Aqui já está funcionando A gente pode levar O Maliki Para o outro lado Colocar a Esma Para descansar Aliás Para comer E depois descansar E a gente vai tentar O depósito de novo Ela está dizendo Que já dormiu Bastante Mas se ela Cavar um pouquinho Mais ela vai Ficar cansada Pronto Cansada Ok Refizemos tudo Que Que eu tinha feito No dia do desastre Eu acho que eu posso Terminar o dia aqui Porque daqui a pouco O Maliki Não vai conseguir Fazer mais nada E aquela transmissão Que a gente tinha ouvido Ali não era tão importante Assim né Então Vamos terminar o dia De uma vez O Maliki vai dormir Na cama E a gente vai ter Vingança Leva o pé de cabra Leva a pá E leva a arma Muito bom Agora vai Não vai ser como antes Pelo menos agora A gente já sabe Que são Três bandidos Dois do lado de cá E um do lado de lá Os bandidos estão ali Conversando Eu posso abrir aqui Vamos lá Esma Sem fazer besteira Deixa eu investigar Essa lupa Porque eu não sei Se vai fazer diferença Para as notícias Do Maliki Se o cara Vier pra cá Eu tenho que correr Pra trás da porta Talvez seja uma boa ideia Deixar a porta aberta Aparentemente Os dois entraram Dessa vez Eu vou olhar Pela fechadura Antes de qualquer movimento Vamos nos esconder aqui Porque o segundo cara Tá vindo Nossa Ele me viu aqui Ah Mas Pelo menos A gente conseguiu matar Você viu que ele apontou A arma Em direção ao esconderijo Mas apesar disso A gente conseguiu Matar no stealth Porque querendo ou não O ícone de O ícone da faquinha Ainda tava aparecendo Eu não me lembro Se aqui tinha algum medicamento Mas deixa eu olhar De uma vez Porque agora A gente realmente Precisa de De medicamento Porque o Malek Ficou doente Dessa vez Ele não tá Ele não tá Levemente ferido Nem ele Nem a Esma Deixa eu pegar isso Caramba A gente morreu Da outra vez Com o colete Eu esqueci disso ainda Quando o colete Tá com esse Jack laranja Porque a gente Tá equipando Então a gente morreu Realmente com o colete Ok Vamos limpar O depósito Matar o cara Lá Mas dessa vez Com cuidado Cadê o cidadão Eu imagino Que isso seja De costas Eu não posso equipar Ah, eu posso equipar A escopeta O cara tá vendo A gente aqui Então a gente mata Com escopeta Direto Tudo bem Que eu passei Correndo pra cá E eu vi Que ele falou Mas Eu não achei Que o barulho Da gente Correndo aqui Fosse alertar Ele lá Enfim Pelo menos A gente Dentro do esconderijo A gente Não levou dano E a nossa Barra de vida Tá cheia Então eu acho Que a gente Finalmente Limpou essa área Só precisamos Achar Medicamento E coisas assim Só por ver Das dúvidas Deixa eu checar Pra cá Ainda são Homem 40 Ok Tudo limpo A gente pode Usar esse Esse espaço Aqui pra guardar Tudo também Não vamos Precisar da pá Eu ainda vou Levar A escopeta Só pro caso De aparecer Alguém Mas eu acho Que não tem Mais bandidos Nessa área Nossa Olha quanta coisa Tinha aqui Fragmentos De arma Pra falar a verdade Eu não precisava Ter Transferido Dali pra cá Querendo ou não Esses três Esses três Loots Estão bem perto Da saída Bastante comida Bastante comida Tinha algum lugar Lá em cima Que a gente Tinha visto Bastante comida Também Vamos subir Por aqui Ou não Vamos subir Por lá Tem muito Item aqui Pra gente Pegar Deve durar Umas Sei lá A gente deve Ter que vir Aqui umas Três noites Vamos subir Por aqui Que tem uma Escada Verificar Aqui em cima Provavelmente A gente vai ter Que descer Pra colocar Aqui Já são Três da manhã Eu não vou nem Me preocupar Em Usar O pé De cabra Nessa noite Porque Querendo ou não A gente vai ter Que trazer ele Aqui de volta Quando a gente Conseguir A Serra Você tem um Armário Atrás da grat Então vamos Só catar O que der Três e quarenta Aqui tem mais Dois Luts A gente pode Subir por aqui Depois pular Pra lá E acho Que vai ser Por isso Por hoje Vai ser Só isso É Não estamos Pegando Muita coisa Boa Vamos ver Esse armário Nossa Já são Quatro e vinte Pega tudo aqui E vamos Sair correndo Calma Que vai dar Tempo Quatro e meia Quatro e quarenta Põe tudo de volta E vamos ver O que a gente Vai levar Munição Pra completar O stack O ursinho É bom Pra negociar A nossa faca E as armas A gente pode Pegar um pouco De água Porque tinha Pouca na colônia Eu acho Eu acho que eu coloquei A comida Na outra pilha Mas eu acho Que agora Eu não tenho Tempo de olhar A outra pilha Eu vou tirar O ursinho Porque a gente Já tá levando Arma Eu vou tirar Outra arma Também E vamos Colocar Aqui Uns stacks De Peça e materiais Pra gente Poder construir Alguma coisa E vamos Correr pra saída Corre 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 Foi quase Mas deu certo Bom Vou terminando Esse episódio Por aqui Não vai dar Pra jogar Dois dias Porque teoricamente A gente jogou Dois dias Mas Eu fiz besteira Mas é isso aí Muito obrigado Por assistir E até a próxima Valeu E até a próxima